Como calcular o CUBE? O cálculo do CUBE é feito mensalmente pelo Sinduscom, Sindicato da Indústria da Construção Civil, e lançado em um relatório. Ele fica disponível para todos que queiram definir os seus custos de acordo com este indicador. No entanto, é muito importante que você entenda como este cálculo é realizado e quais fatores são considerados para melhor planejamento financeiro e análise da viabilidade do seu projeto. Antes de começar a calcular o custo unitário, você precisará pesquisar qual é o CUBE vigente no estado em que a construção será feita. Para isso, você deve considerar o mês, o tipo de obra e o nível no padrão de acabamento. Após esta verificação, a área total da construção deverá ser multiplicada pelo valor do CUBE. Desta forma, para encontrar o custo total da obra, deve somar o valor parcial encontrado pelo CUBE ao valor do orçamento dos itens não inclusos. Custo total, que é o CUBE vezes a área construída, mais os itens que não estavam inclusos.